É por uma cabeça, se ela me olvida, sua boca que beça, borra lá tristezas, calma lá largura Aê, o Pedro sabe muita música estrangeira, Carlos Gardel Carlos Gardel É, Carlos Gardel, aliás eu fui lá em Buenos Aires no bar, onde tem uma mesa isolada, onde o Carlos Gardel, Carlos Gardel, cantava, tomava o café dele Ele é um ícone dele, gente, né? É, cara, o dançarino Liguinho Oi, fala aí Eu sou o craque pra dançar um tango Ah, você é craque pra dançar um tango? Tango, bolero Ah, tá brincando Ah, você ouviu falar daquela dança, rasqueado Ah Rasqueado, maneirão Maneirão Chote, rancheiro, futebol cabelo mesmo Eu sou bom de chota, viu? Mas, chote Que isso, Digno? Que grosseria Olha aqui, vamos com o... Olha aqui, ó Aqui, ó No olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza, si ela me olvida, de aquela coqueta y risoña mujer Que al llorar sorriendo, el amor que está mentindo, queme una hoguera, todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ela me olvida, que me importa perderme mil veces la vida, para que vivir Aeeeeee